Então agora a gente enfrente um mapa agora, mostrando um pouco da imagem aérea da área onde nós estamos. A gente consegue identificar sempre a nossa área aqui do projeto comum do Bitipoca, demonstrando a área do Parque Estadual do Bitipoca, que é o primeiro parque de Minas, o terceiro da América Latina. Então, esse é o parque, essa é a definição do Parque Estadual, chegando até a Janela do Céu, que muita gente fala que onde é a Janela do Céu, ela está dentro do Parque Estadual do Bitipoca. Ela desce, essa é a caminhada que as pessoas fazem toda, até a recepção aqui do Parque Estadual do Bitipoca. E essa área branca que está para dentro aqui, que é a parte sul do parque, é onde está a comuna do Bitipoca, que começa aqui por baixo, onde está a área do Engenho. O Engenho, além da hospedagem, tem a Baia dos Cavalos, temos a Gaia, produção de alimentos, temos monjolos, moinho. Em seguida, vamos subindo com toda a propriedade, tudo que está aqui adentro, está dentro da propriedade. Sobe e vem chegando a próxima, a região do Mogol, que está a nove quilômetros e meio do Engenho, a distância. Essa parte do Mogol, na parte mais alta, sobe até o Chapadão, mais acima. É uma área nova que a gente está com projetos também para essa área. E seguimos nessa costa leste aqui do parque, todinha, passando pela Fazenda Boa Vista, onde existe aqui um projeto Asas. Em seguida, logo, temos o Areião, que é uma outra região também rica no quartizito, esse areião que a gente enxerga em vários momentos aqui na comuna, onde nós temos duas casas, a Espinosa, com duas suítes, e o Loftão, que na verdade agora se chama Epicuro, e que tem um restaurante bem ao centro dessas duas casas. Essa região do Areião, para o Mogol, está distante a 18 quilômetros, para vocês entenderem um pouco de distância. Então, Areião, Mogol, 18 quilômetros. Mogol, Engenho, 9 quilômetros. E ainda temos uma casa remote, que é nessa região aqui, bem próxima da costa do parque, que é o Isgoné, que é a casa remote, que nós fazemos uma hospedagem de muita qualidade e de muita aventura para quem vem conhecer também. É isso aqui.